E a mata já rolou, vou tá aqui. Precisa tirar alguém do carro? Não. Tem alguém aqui dentro? Tá aqui sim, deixa eu tirar. Deixa eu ver aqui, aqui ó. Não é nesse não, 5. Ah tá, é que tem outro aqui. Era o Bruninho, cabericando. Deixa eu tirar aqui. Caraca mano, que pancadaria foi essa, velho. Não, papo. Caraca, ô namorar, engolimos cara. Que isso? Pode dar visão de ajuda aí? A sobrancelha dele. Mas só fala merda. Amor, não sei. Quanto que fica aí? Qual que é o seu pix? Caraca, isso o doutor vai fazer a boa, tá? Pobio, vai ficar rico agora. Tá achando que é o Flash, velho? Você sabe quem é a Fidecalo? Qual foi, mano? É reservado, é reservado pro Flash. Eu vou te mandar a foto da Fidecalo. É reservado pro Flash, cabelo. Tá me zaralhando, né? Não, eu tenho a mesma cor de cabelo dele. Que mesmo, não, não, não. É isso, não, não, não. Que isso? Que isso? Que isso? Foi nosso, nossa, certeza. Nossa, é verdade. Desmaiou, desmaiou, desmaiou? Desmaiou, desmaiou, desmaiou? Desmaiou a polícia, Jayce? Taís, ele vai te matar, Taís, só louco. O meu carro não, o meu carro não. Pera aí, deixa eu dar uma faca usada nele, Taís, sai de perto, Taís. Deixa eu dar uma faca usada nele, sai, sai. Ele vai me atirar, ele vai me atirar. Toma. Foi muito bom, ele pregou o mal da polícia. Pega a arma da mão dele, Peká. Pega a arma da mão dele. Dá, dá, dá não, ta louco. Ele não. Toma. Morreu. Foi já. Se o corpo dele é de lado zero, ia pega essa arma. Peká, é só revistar, dá pra pegar a arma. To saqueando, to saqueando, to saqueando. Que que deu? Que que deu? Que que ta pegando aí, o caixão tava mandando. É sério? Não, ta zoando, não é cara. Ué. Não, não, não. A mina e o cara que se mata, ta ali no carro da polícia. Pega. Nossa, você viu que zoeira que apareceu? Meu Deus. De ali não, não. Que? Ô, ô, aqueles caras que você tava batendo. Ah. É teus amigos? É meus amigos lá que eu te falei. Qual? Os do ônibus? Ou os de agora? O do primo. Beleza. 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 Entendi. Por quê? Mas tanto aí você vê que eu fiquei dentro do carro. Não, tá bem acompanhada. Não, eu só falei que tá bem acompanhada. Tá louco, tá louco. Deixa eu só pegar um trato ali. Calma aí. A Yasmin tinha corda também, que falou que tinha uma trato ali. Ela vai pegar. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Pede que tá em pé não, véi. Pede pro doutor abrir a porta aqui pra mim, Fudo. Vai ter que ver que você tava morto, né? No mínimo. Doutor. Chama o Lili. Vai lá. Vem logo, vem logo, vem logo. Ele trancou, não dá pra tirar. Relaxa, ele vai ter que tirar esses cara mesmo pra pegar trata. Aí, tô de novo. Quando ele tiver vindo abrir a porta, você me avisa, Fudo. Fudo. Alguém tem corda aí, tem um... Nossa, que caído. Ah. Não dá um lock. Abriu. Fubuki Fuga. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Tem alguém que tá estando aí que tem que resolver um trago que tá falando que... Ele vai... Ele vai. Eu tô. Ele vai pegar tratas, ele vai... Eu vou falar com ele. Como é que é, como é que é? O que é que foi? Meu Deus do céu. Ah, tá. Eu não tô vendo ninguém, não. Oxi, sai a bolsa da maca. Pra mim, você tá deitado no chão. Se tá incomodado, você sai. Sai da maca, que a mina tá deitada aí, João. Bora. Bora, pai, se a mina tá deitada no bagulho, sai daí. Tem como você sair da maca, mano? Faz simpatia. Tem como você sair, mano? Sai da maca aí, pai. Bora, bora. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a hora, chueque? Se você conseguir alguém a negativo, faz a minha namorada. Desça. Desça. Ajuda a galera que tá desmaiado primeiro. Desça. Ai, vai pegar o celular. Que medo. Esse Fedorento ainda tá enxerando o saco aí. Aí, pronto. Pronto, né? Trashat. Bom, ela escuta. Só o vô, tá? Hum, ainda melhor. Amiga, tem uma comida aí? Tenho. Ainda, deita aí, pô. Pega um trato assim. Lívia. Óbvio. Faleci aí, por favor. Olá, Antônio. Olha aqui esse Matias aqui, postando foto aqui, a nossa. Vai ser entrosa aqui, ó. E aí, doutor. Obrigada. Oxe, tô foco com você não, menino. Não se intromete não, eu, hein. Vê mesmo. Matias, mulher, onde? Aham. Caralho, vai ficar milionário hoje, hein, doutor. Oxe, tem um menino dentro do carro ainda. Alguém consegue dar o caralho? É, 150, 1171. Não, Antônio. Tô aqui na... A gente vai pegar a telegacia, tá ligado? É. Ela chegou, a gente tá aqui do... A gente tá aqui, ok? Tá ligado? Tá ligado? Tavina, eu tô doutor aqui. Isso. Vou dar pra ela, de cabelo de cred. Por favor. Tá ligado. A doutora tá vindo atender vocês, tá? Tá. E aí vai ficar marolando, vai ficar marolando, vai ficar marolando, vai ficar marolando, oxe, quer atenção é, isso já sai da minha maca, hoje comprou ela foi, vai deitar na maca do cara aí, essa aí é minha, essa aí é minha, lá do pé da minha maca aí, vai deitar aí o lerdão, aqui já foi pegando tratamento, pode sair da maca, também não peguei aqui não, doutor, também não peguei não, doutor, então aqui, aí o BK tá entrando na boqueta aqui, viu BK, por quê, por quê, o Rian tá te arrastando ali, é Rian, é, vai ver aqui, era bom né, quando eu queria ter a coisa, ele falou que a BK tinha te dado o CELIN, Graçado é que ele nem viu isso, né, e tá falando um bagulho que ele não viu, foi aí ó, mas tá te arrastando, então aconteceu mesmo? Eu vou falar o que eu vi, vi o que ele fez aí, pois é, então aconteceu, é, não, mas relaxa, não, vou falar um bagulho que eu vi quando não tá te arrastando, 1171, tá querido? 1171, quanto fica? 100, 100, 100, 100, isso, tá louco, E aí, pô, tá carente, eu compro o hamster, hahaha, quem teve um desse que me atropelou, mó cocadão, Quem tá na espera aí, a nossa tá chegando pra ajudar aqui, vai de codizado hoje, vou mesmo, mais tarde, Você tá sentindo o que aí, querido? Cai de moto aí, mas que não é grosso, Ela é da triagem ou sobrinho? Que cara, meu Deus, mano, Acho que esse maluco me achou bonito pra tá nem te olhando aí,ом filhão, tá diindo? Não, arradeiro, que eu vou começar a gritar também! Não grita não! Grita não, car Kerr, grita não! Tá bom, velho, que mancha. Tá bom, e aí? E aí, desgraçado? Que bagunçado, caralho? Que bagunçado, caralho? Seu Lertão, seu Lertão. E tu ainda, ei, e tu aqui, velho, e tu ainda deve por ser o demorado que tu bateu aí. Vocês dois aí, vocês dois aí. Que doutor? Que doutor? Chama o doutor aí. E aí, fiel. O outro doidão lá é teu? Que doutor? Aquele que tá com a jaqueta de vocês ali, ó. Pô, o pessoal que não tá pegando tratamento, mano. Vamos sair, porque se não ele não... Faz o seguinte, gente, vamos esperar o cara de fora. Brota aí, tu. Brota aí, tu. Tá de pé, sim. Não trata isso aqui, doutor. Poxa, foi mal, foi mal. Tem que voltar uma pessoa no corredor, porque tem ele, o exato que desce pra baixo. Poxa. Peguei o corpo do vermelhinho aqui. Peguei o corpo do vermelhinho, peguei o corpo do vermelhinho. Peguei o corpo do vermelhinho. Aqui, aqui. Estão dando pra me largar. Vindo pra lá atrás de mim, né, não? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Larga, larga, larga. Se ele vier pra fora, eu vou quebrar ele. Você vai virar danada da tropa, cara! Será que não? Ele tá aqui do lado de fora, acho que eu vou facar ele, vou facar ele, vou facar ele. Vou facar ele, vou facar ele, vou facar ele, vou facar ele. Peraí, peraí. Sai de pé, sai de pé, sai de pé. Sai de pé, sai de pé. Ah, cala, bora pra vagar, pita. Essa garganta, essa garganta... Olha, tá porra! Vem da... Vem da... Correu, 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 correu. Ele me chutou aqui. Ele me chutou aqui. Ele me chutou aqui. Derruba ele, peraí. Derruba ele, é. Mano, mas peraí, é melhor deixar só eu, pô. Porque se vocês tudo for... É, e ficar acumulando vai dar ruim. Derruba ele, derruba ele. Vai, tenta derrubar ele aí. Derrubaram, derrubaram. Toma. 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 Por que que você tá fazendo isso? Mais um, mais um, bora. Bora. Consegui. Aí. Ô, QR deles daqui, ô. Né, eles daqui, ô. QR, QR. QR, QR. O que, marco? Quero, marco? Nossa. Oxe, o BK, o 2.0, tá. Eu botei um aqui naote, mano. Que senão... Rapaziada, só derruba, só derruba. Pronto. Segui bem. Eita! Cara, puxei o machado. Cara, puxei o machado. Cara, puxei o machado. Cara, tá com o machado cuidado. Sai, rapaziada. Só que eu vou pegar um machado pra que eu toma até cair, mano. Foca nos outros. Piloto, 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 tem uma faca. Ah, ah, ah. Piloto, tem também, pô, tu não taca de ontem, tu não taca de ontem. Ele perdeu. Ele perdeu? Me perdeu, sabe? Perdeu. Eu vou nesse, eu vou nesse, sai de pé, sai de pé, P3. Calma aí, deixa ele levantar. Sai de pé, sai de pé, sai de pé, sai de pé, sai de pé. Ah, ele tomou, ele já morreu. Amassei, 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 pronto. Calma cá, calma cá. Ai, aqui na estrada, aqui na estrada, aqui na estrada. Eu peguei aqui, eu peguei aqui, ó. Espera, espera, espera. É só derrubar, é só derrubar. Quando ele levantar, ele vai levantar. Aí, agora, agora, Zé. Tá deitado, Zé. Aqui, ó. Derruba, derruba. Foi, 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 foi. Sai de pé, sai de pé. Tem mais um, tem mais um aqui, ó. Aqui na estrada, pai, aqui na estrada. Foi. Olha o cara de carro atropelando aqui, ó. O vovô aqui me batendo, o vovô aqui me batendo. Puxa a machada, puxa a machada. Tiro, 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 tiro. Tá tirando, tá tirando. GG, GG. Matou o GG? O vovô tá batendo em geral, o vovô tá batendo em geral aí, ó. Matou os amarelos. Só derruba ele, só derruba ele. Aqui. Pronto, pronto. Sai de pé, sai de pé, sai de pé, sai de pé. Aqui, né. Ah, sai de pé. Sai de pé, sai de pé. Sai de pé. Já foi, já foi, uuuuh. Capota ele, capota o cara da B6. Matou? Tem um cara atirando aí, mano. Cuidado, cuidado. Eu vou derrubar ele do carro, eu vou derrubar ele. Ele tá atirando nos vermelhinhos. Nossa, é esse dele da puta. Eita porra, ele tá atirando aqui, mano. Ele tá atirando na agência, ele tá atirando na agência. Tem mais um xingado no segredo aí nos... Eu acho. Eu vou derrubar ele. Eu acho que é nos vermelhinhos aí. Tá desmaiando geral dos nossos, tá desmaiando geral dos nossos. Pega o povo, pega o povo, pega o povo. Ele tá atirando pra vocês pararem. Ele tá matando. Ele tá matando. Mas ele tá atirando pra vocês pararem da sopa aí no hospital, gente. Ai, eu tô mentindo. Ai, eu tô um tiro, eu tô um tiro. Vai, só se moca dentro do HP. Entra no hospital. Eu tô sangrando, eu tô sangrando. Vou tentar resgatar uns corpos aqui. Ele não tá atirando pra parar não, viu? Ele matou o C4 parado. Ah, eu falei, eu falei, pô. Ele tá desmatando o que ele quer mesmo, né? Pra parar não. Ô Yasmin, a minha corte tá contigo, né? Pega os corpos aí. Pegando os corpos aqui, meu. Aham, sim, sim. Seu filho tá fazendo tiro. Ah. FJ, cuidado. Mano, vocês ficam andando aí na frente do cara, véi. Vocês vão tomar a tropa. Olha aí, ó. Andamonte, sai daí, claro. Tá, véi. Só roja. Já joguei três corpos dos caras aqui na água. Meu Deus, hein. Meu Deus, eu tô falando pra sair daí, tropa. Olha aí, gente. Não vai pra aí não, mano. Ele tá matando geral. Só sai daí. Ah, não. Mas esse cara nem é nosso, mano. É cara nem é deles. Abaixa, Gugu. Abaixa. Por que ele tá atirando ainda? Você já parou, cara? Abaixa, abaixa, abaixa. Tá dentro do carro. Vai demorar muito. É muita gente, cara. Vai demorar muito. Vai demorar muito. Olha, ele tá subindo nele. Vai demorar muito. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou tentar tirar ele. Eu acho que vou tentar tirar ele do carro. Vou tentar tirar ele do carro. Mano, levanta o carro dele, tio. Vamos fazer o carro dele, ó? Calma, tá trancado, BK. Aí, derruba. Gruda ele, gruda ele, gruda ele, gruda ele. É o 01, pô. É o 01, pô. É o 01, pô. É o 01, tropa. Gruda ele. Derruba ele, derruba ele, derruba ele. Derruba ele, derruba ele. Derruba ele, derruba ele. Só derruba, só derruba. Só derruba que eu quebro ele. Só derruba. Só derruba. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Sai de perto, Bruninho. Sai de perto, Bruninho. Sai de perto, Bruninho. O PK tá com bagulho aí, mano. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Sai de perto, White. Meu Deus. Pô, tropa. Tá vivo aí, ó. Pronto, só sai de perto, sai de perto, sai de perto. Sai de perto. Ai, Ramonty. Sai com o carro pra ele sair. Vai, vai. Basta, basta. Aeeeeee! Ai, Ramonty, eu vou entrar nessa cara. Calma aí, Calma aí. Vai, Zerun, vai, Zerun. Deu um... Ah, ele também é um carro. Deu um... Derrubou, derrubou. Ai, velho. Corre, corre aí. Ai. Ai, Zerun. Fudeu. Mamma aí, mamma aí, mamma aí, mamma. Nossa. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Meu Deus, fudeu. Mano, mano, eu tô fudido. Eu vou cair. Eu tô caminhando do cara aqui. Sobe pro segundo andar no HP. Sobe pro segundo andar. Mano, o foda é que no HP não tem sangue mais, rapaziada. Nossa, fudeu muito, mano. Aqui não é sangue não, cara. Sobe pro segundo andar. Não, mano. Os caras estão falando que não tem... É porque a gente tá se matando aqui, né? Bruninho, tá ali, Bruninho. Bruninho, ele tá ali. Vem pra trás, Bruninho. Vem pra trás. Vem pra dentro do HP. Vem pra dentro do HP, cara. Não posso conseguir escapar, velho. Cara, é mesmo. Resgatou todos os corpos nossos. Resgatou? Tô com C4 no carro aqui, mano. Mas tem mais um pedo aqui. Faltou alguns dois de fora. Mano, quase deu pra quebrar ele, velho. Mano, rapaziada, vocês não entenderam a carro. É derrubar e sair de perto. Pô, não tem que ficar batendo não, mano. Derrubou aquela hora e vocês ficaram batendo no corpo. Sendo que eu tava atrás, mano. Mano... Sabe aonde que vende gás, velho? Na... No centro comercial. Ah, eu vou lá. Senão eu vou desmaiar. Mas o doutor não para de sangramento? O doutor não para de sangramento? Não, ele tá sem nada. Tá sem nada, velho. Parar, eu acho que ele para, mano. Só é o tratamento que ele não tem sangue. Não sei nem cadê meu carro, mano. Vai pegando os corpos aqui fora, trópico. Eu acho que o cara sartou. Não sartou, não. Sartou o cara aí. Nem ferrando, velho. Morri. O Jota morreu também. Nossa, tio. Nossa, o irmão vai desmaiar. Desmaiou ele? E aí? Putz, o cara morreu aqui. Desmaiou. Pegaram o PK aqui, ó. Pegaram o PK aqui, ó. Pega o PK aqui. Pra que tempo? Como assim não tem pra mim? Me ajuda, doutor, me ajuda. Doutor, não tem nem pra mim, doutor? Tratamento? Doutor, tem um monte de corpo lá dentro também. Doutor. Doutora? Oi, pode vir aqui. Opa. Nem lembro que era a rádio que eu tava, velho. Que era a rádio da tropa, velho. Oito nós. Já tá em pé, já. Tá me ouvindo? Aham. Eu preciso de um trata, velho. Eu dou um fio. Um, três. Doutor. Pessoal, eu preciso que... Tratamento, saiu do dedo. Pessoal, eu preciso que todo mundo que não está deitado na maca vá pra fora. Vem aqui. Vem aqui. Vem que eu vou te dar um tapa aqui, ó. Pessoal com os altos. Pessoal. Fechou, doutora. Preciso só do tratas, doutor. A gente vai atender todo mundo, tá? Mas a gente só precisa de um pouquinho de calma. Qual foi? A gente tá pra isso. Calma, né, Félix? Calma, né, Félix? Calma. Alô, alô. Fecha a porta. Tamo. Tamo. Bora, meu. A gente vacila. O cara não, mano. Tá vendo? Vai, otário. Escutou? O que eu fiz, mano? Nasceu. Ai, mãe. Estava nessa? Olha esse aqui, ó. Toma. Que isso? Sei. É irmão do Fubuki mesmo. Tu virou doutora também? É só uma doutora, velho. Meio doutor. Bate não, viu, Fubuki. Bate, bate. Chispa. Chispa daqui. Gene? Chispa. Alô, Arty? Tu me conhece. Tá de brincadeira. Foi, patrão. Tá de escadeira de roda. Mas... Boa parada, hein. Tropezar ali, torcida. Tenenene. 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 O Flash não tá aqui, hein. Vim pra... Homenagear ele, né, não? Turquia. Que? Vai do Turquia lá. Ah, eu vi. Doutor, já pegou tratas? Oi? Chamaram o Nabal. Então, tio, mau ser. Quem? Os vermelhinhos? Os vermelhinhos? Falou isso? Não, não foi eles, não. Foi o malucão. Ai, caralho. Aquela Mercedes, você vai lá na favela. Mas... Tô achando que é o mudinho, viu? O mudinho tá bolado. Oi? Ah, não. Olha quem tá aqui, velho. É o quê? Não, não. Tô esperando lá. Vai, pai. Vai, pai. Deita, deita, deita. Nossa, o hospital pro 2G é vermelho, mano. Esse bagulho pra mim é mais branco. Que falta eu ficar cego de tanto? Então, mas... Então, a hora que eu chegue aqui, eu... Estou sem concentramento. Ah, entendi. Ah, entendi. A gente ia apagar as luzes. É, só apagar as luzes. Aí eu falei, ae, Siri, apagar as luzes do outro sal. Fechou. Ela apaga as luzes. Mas fica mó clima de, sei lá, né? De... Mas fazer o quê? Esse branco aí é zoado, senhor. Parece que... Fica, fica, fica meio coisa vermelha. Dói no olho, velho. É... Obrigado, Bel. Atenção, quem não tá precisando de tratamento... Sai de dentro das macas. Que isso? Atenção. Atenção. Quem tá precisando de tratamento... Sai de dentro das macas. Atenção. Tá aparecendo no aeroporto aqui, velho. Tamo indo pra onde, rapazada? Tamo indo pra onde, Grisada? Bora aí? Caralho, mano. Esse estaco tá super lotado, hein, parça. Porra. Temos super lotação, papo é reto. É, e esse bafo seu aí de... Porra. Pelo amor de Deus, vai pra lá, ô Vini. Pelo amor de Deus. Qual foi, cara? Tá, tá, tá. Pronto, pode ir. Esse bafo aí... Eu tenho bafo. Fui tomou um chá. Fui tomou um chá. Nossa, eu tinha uma piada muito boa pra essa situação contigo, 5k mano. Vou nem falar. Eu falo pra ele. Vamos lá. Não, não, não. É sobre o que aconteceu aqui no geral. Tratamento, cara. Ah, legal. E aí, GG. E aí, GG, qual foi? E aí, GG, qual foi? Anamonte é feliz, né? Anamonte é feliz, né? Anamonte é feliz, né? É, então. Puxa, estão presos, né? É, então tu tá dando help, então. Que isso, véi? Só fila aqui. Vem cá, vem cá. É a fila do SUS. É a fila do SUS. Puxa, senhora. Que legal. Tem duas, vai. Eu vou pegar lá. Iiiiiiii. Ai. A Bruninha atropelou o 2R. A vestida do caralho. Ninguém tem corda, mano. Ó, leva os menores lá dentro, tropa. É, ninguém tem corda, véi. Nossa. Eu não tenho corda, véi. Tem que ter corda, véi. Não, tô desde a hora que você... Ô, meu Deus. Ô, você que tem dinheiro, mano. Comprar a corda, véi. É, tropa. Bora, mano. Começar a levantar, né? Doutora, mais três corpo aqui, ó. A minha corda... 2.600, mano. Aonde vem de corda? Ninguém tem 2.600? Fala no centro comercial, Bruno. Vou lá, véi. Peguei. Não, pegou, pai. Ah, beleza. Fé assim agora. Ô, Pk, o que vocês aprontaram aqui, geral? Não, nós não aprontou nada. O que aprontaram com a gente? É diferente. Então, o que aprontaram com vocês? Tá falando essas coisas aí. Pois é. Tá bem feio e fora. Pê, você tá suave? É, Bess. É que eu... Corre. O que? Corre. Você tá muito parecido com você. Eu tô chamada? Não dá, né? Você vira... Oi. E você vai comprar uma corda pra ver se ajuda os amigos, viu? Ixi. É a mal, cara aí. Vocês tão escutando, velho? Tô. 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 agora o carro tá lotado vou ter que deixar os menor aí mas com 10 e que eu já te busco demorou não tem como não não dá para roubar essa outra rs3 aqui ó rs6 eu tenho um lock se não tiver aí vamos roubar essa rs6 aqui ó eu tenho um lock aqui o bruninho também tem eu tô sem eu tô sem é do fj pô não a do fj é aquela essa que é dbz certeza eu tava com ela eu tava com ela ali lindão ó a do fj ali ó certeza que é deles ou não sabia foi ele que saiu ele que saiu agora não 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 é esse aqui é o nosso o fj aí não fez coroa que desmaiou nós ó voltando aqui de novo a americana o fj será que é seu carro ali aqui tá dormindo lá no hp quem tá dormindo na hp tá cheio e eu não viaja já tô na hp não tá ó mano levaram É um malvadão, mano, eu acho. Quem? Se ele não tá lá dentro, levaram ele. Os caras lá das armas, pô. Eu saí, tá ligado? Eu saí, eu acho que os caras devem ter pegado ele. Os vermelhinhos? 01, tá de carro aí? Dá uma carona? Em meu carro só cabe duas pessoas. Ah, não. Tá, Diego. Mas tá mais que vai lá. Calma, deixa eu ver. Ô, tem um cara aqui que foi mora de camiseta amarela no carro cinza chutado aqui do hospital. Ô, Bruni, Bruni, vai lá com o Fubuki pegar um carro pra mim no táxi? Ô, o Fubuki já entrou no carro? É, é, é. Eu consegui, eu tô... Vai alguém aí com o Bruni aí, rapaziada, no meu... Não, mas se tu for fazer alguma coisa, pode ir, mole. Depois a gente... Eu busco lazer, tá? Eu posso tirar isso aqui no carro. Ai, que esposa, vai ficar aqui. Eu tô de táxi aqui no hospital, só tem... Mas tu vai fazer outras coisas e tu vai fazer o que? E pega aqui então, Tijão. No meu tem três vagas. Pode ir com outra pessoa aí, Bruni. Vem, vem. Tá. Vou colocar alguém aí, quem que tá livre? Aqui, zero. Vai com ele lá, White. Com o Bruni. Vai aqui, ó. Pode ir, pode ir. Vai P1, zero, vai P1. Ele fica ativo. Pulei. Carro aí, zero. Aham, aham. White, vai com o Bruni aqui, hein. Tem vaga aqui ainda? Tem ainda. Mano, tem que saber cadê o maior volão, White. O carro tá aqui, ele sumiu. E o Pet vai comigo. Eu vou com ele, eu vou com ele. Eu tô pegando um carro aqui agora. Você tá aqui, pegaram ele então. Ele foi o único que não veio cair. Mas pegaram ele de dentro do hospital? Não, pior que eu não sei. Porque eu tive que sair porque eu tava sangrando e o cara me deu tiro, entendeu? Tá. Pegaram a FJ, tropa? Esses caras, esses vermelhinhos, fiquem quietos, Sérgio, sabe? Não faço ideia. Ô, Daru, no caso é pra fazer o que lá no táxi? Deixa eu ver se eu consigo descobrir. Não, não. Tá pra isso. Tá suave. Pronto. Ô, Zero, você disse que dá pra comprar gases, onde é que compra? Centro comercial. Valeu, valeu. Vou lá dar uma olhada aí. Lá no centro. Aqui mesmo, ó. Aí. Pega a visão. Tá ligado os Blood aqui, rapaziada? É onde os vermelhinhos tão ficando, mano. Dá pra vir geral e sentar-lhe o cacete nesses caras. Papo é reto. Papo é reto. Bom, agora que nós tá tudo recuperado, velho. Então. Papo, papo. E tá fácil. O bagulho é, mano. Tem que saber cadê o FJ, velho. Que o menor sumiu do nada. Pô, será que esses caras não pegaram, mano? Será que esses caras não pegou, velho? Então, eu tô aqui no gueto. Deixa eu dar uma olhada. Tem um cara no táxi. Tem um cara no táxi. Tem um cara no táxi aqui deles. Vai sair agora. De táxi. Quê? Tem alguém que tá no HP que precisa de carona? Melhor nós ir na fonte, 5K. Oi? Direto na fonte ali. Eles tão tudo ali. Quem precisa de carona, fala aí que eu também tô de carro. Bom, me busque aqui então. Faz a boa. Mano, eu tô aqui no gueto desses caras, mano. Onde você tá, 5K? Oi. Tá, mano. Que que tá pegando no HP, pô? Fiquei sabendo aqui. Oi, irmão. Os cara quis aloprar com nós aqui por causa de cor. Botafé começou a bater, irmão. O bagulho louco. Esse cara veio você, mano. Foi. Os cara, os cara, os cara. Peguei ideia. Começou a trocar de tiro aí e morreu. Tem um cara de táxi ali, ó. De já que tá xadrez, viu? Já vi vocês ali, ó. É, ó. Ali no táxi. Na esquerda ali. Tá paz. E ele passou rádio. Peguei a visão. É, os cara começou a trocar soco com nós, pô. Peguei a visão. Rapaziada, é o seguinte. Tem alguém de vocês que tá precisando de caramba? Os cara começou a trocar soco com nós aqui, entendeu? Ô, o cara tá no táxi com o FJ. Mas não sei se tá armado. O cara tá no táxi? Ah, e tá tá... Sai, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Peraí, perdona. Caraca, tá armado, tá armado. Ele tá com o FJ dentro do táxi. Peraí, pô. Você daí já tá armado, pô. Nossa, mano. E agora? Que que nós fazes, Pitbull? Fudeu. Sai daí, pô. Nossa, demorou, demorou. Ir pra favela, ir pra favela. Vem na calma, vem na calma. Quer que vá pra favela? Dá pra chegar perto o negócio é tentar tirar o FJ. Vai pra favela, tropa. Vai pra favela. Os cara tá armado. Tamo indo aí, tamo indo aí, tamo indo aí. Vai pra favela, vai pra favela, vai pra favela. Tá vindo não, tá vindo não. É geral? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não, tem dois táxi, só que tá muito longe. Então, tem dois táxi, mas tá muito longe. Nossa, o FJ tá com os caras, mano. Olha, esse carro aqui é deles, ou tá com a gente? Esse carro da frente. É nosso, é deles, mas tá com a gente. Entra. É o Kilos aqui, hein? É tu, Kilos? Oi. Tá. É... Entra pro carro aqui, hein? Tá. Rápido, rápido, senão nós vai desmanhar. Vem, vem. Caralho, tá gasto. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Aí é o Mãe, Kilos, Kilos Mãe. Eu conheci ela. Conheci ela já? Ah, é aquela criança lá? É, aquela criança lá. De quando a gente conheceu. Aham. Criança. Você é um cocodinho. Exatamente, aquela criança. É Kilos, tá? Kilos. Kilos, olha, pra me ensinar meu filho, entendeu? Ixi, é fim. Você já me chama de mãe aí, por favor. Ixi. Ixi, ele é bem maduro, né? Ele nem gosta de seus filhos. É, ele é bem maduro. Ele é bem pra frente. Quer ser mesmo. É o seguinte, a gente vai ter que ir no BO, certo? Um probleminha. Me dá pra trás, Kilos? Se for gerar um soco... Aham, pode ficar com esse táxi. Se for gerar um soco, eu envolvo vocês dois, fechou? Na verdade, mozão, não. Porque ela pode esmaiar. Aí você fica com ela. Demorou o Kilos? Até eu ver um caô ali. Pode ficar com esse, tá? E tu, Kilos? Tu vai ficar com... Pode ficar com ela. Com ele. Bora, Tia João. De quem era aquele táxi, Tia João? É esse meu. Aquele. Aquele. Não, aquele. Aquele eu roubei lá no hospital. Ah, então tá quase. Ué, mano? É pra brotar na nossa rua ou qualquer coisa? Favela. Aham, sim, sim. Porque o Sabiano ligou aqui e pistola, mano. Tá com o meu carro aí, Bruni? Brunex? Ô, tamo aqui, tamo aqui. Como é que? Tá, tá eu e o Pat aqui. Eu e a Bruna ficamos pra trás aqui. Vocês quebraram o carro na minha loja. Tchau, tchau.